E aí galera, e aí gente! Tudo bom? Tudo certo? Estamos aqui em mais uma... O que? Hashtag... Música de Sexta E a música mais votada dessa semana A música mais votada dessa sexta-pena qual que é? É pros apaixonados, né? Quando Deus Quer Do Lucas. É boa demais. Vamos fazer ela aqui. Música de Sexta De chapinha na chuva Ou de pijama feio, amarelo Toda descabelada Mesmo assim eu te quero Uma velha calça jeans Na TPM Eu ia por fazer Mesmo de mal de mim Eu vou estar com você Uou... E quanta coisa passou Você sabe não foi fácil, né? Mas quando Deus quer E quando o povo falou Eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer Sabe como é que é Sem maquiagem De manhãzinho Eu quero amor Música de Sexta 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 Música de Sexta